Eu era um neguinho, vendo tudo do lado de fora Maravilhado com o party, caralho, olha agora Velói da sessão, convite pra inserção Da voz do beat, irmão Quando a chapa pelo que ama e passou na sul Eu admiro o Galalhama, mas prefiro o Sotissu por outro Cês sabem o que eles querem, irmão Nós enchendo o tanque da limusina e voltando pra casa de fusão Não, hoje não, não, dessa vez Me livrei da depressão, tava a parte por seis Patrão, doutor, não acho certo, senhor pra mim é Deus Inseto, homiço, moleque, vacilão Saiu do show, revolucionou, quebrando os orelhão Quem tô na calçada, louca Não compreendeu a intenção, nem tua pai Eles não sabem o que faz Neles sabedoria, paque motivante, paque jaz Hoje tudo é hi-tech, wi-fi, internet Pro topo, mil graus, calor de proximidade digital Contato virtual, outro elo com ente Superficial e rápido, porque com a vida ia ser diferente Resta nóis saber, se colocar e saber Usar os veios sem deixar os veios Dos vagabundos, as minas simples Atrasalados, cês sabem qual é Com a satisfação, simples, direto, de coração Levanta a sua mão e Go ahead, boys, chill